O que você prefere? Esse ou esse? Porque ele é esse. O que você prefere? Ah, eu não sou muito bom no circuito de rua de Moro quando essa chuva não, em modo carreira com a Ferrari, fazendo uma corrida péssima. Com a classificação dos pilotos, o Dr. Devon Wanderer assume a ponta do campeonato de pilotos com esse resultado excelente. Então, Antony Davis, ninguém consegue o barco como o melhor piloto do dia, o melhor do dia.